Amém, amado, porque me amou Uma banda que é do estado da Paraíba, Nordeste, onde o forte é o forró, o sertanejo, fazer sucesso e já estar viajando todo o país com o pagode. Posso dizer para ti que é difícil, muito difícil, porque de onde a gente vem, como há poucas pessoas estava na entrevista, é difícil porque você sai do interior e quando você chega e fala que é do interior, a noção das pessoas é que você não é de lá, você é de capital. E eu sempre bato numa tecla muito grande que a gente mora em Cajazeiras, interior da Paraíba, fica quase 600 quilômetros da capital, que é difícil ainda, está sendo difícil para a gente. Mais ainda, fora da região metropolitana. E você, é como se diz assim, você adentrar regiões que você não imaginaria você passar do jeito que você está passando, então para a gente é satisfatório, gratificante, a gente agradece muito o carinho, não só do contratante, mas das pessoas que rodeiam, que há sempre uma aceitação, é como se todos concordarem. E eu fico muito feliz, estou muito feliz de estar aqui hoje, daqui a pouco vamos fazer um chozaço para esse povo, realmente deixar o coração aberto para que a gente possa mostrar essa música que está adentrando o Brasil e também vai adentrar o exterior. E posso dizer para dar uma tranquilidade, satisfação, prazer muito grande estar com vocês aqui nessa noite e daqui a pouco no palco. Já são mais de 10 anos de estrada, como é que está sendo para você essa turnê, para o grupo, no estado de Mato Grosso, com mais de 13 shows, passando aqui por Alto Araguaia? 41 anos, mais de 10 anos, 41 anos ainda mais cansado, mais feliz, porque fizemos com que o Brasil pudesse conhecer essa banda que canta canções, que fazem o coração seu tocar. E às vezes se apaixonar. O mais importante do Pagodão S.A. é conseguir reunir famílias no show. E para a gente isso é gratificante, porque hoje raramente em shows nacionais, onde a gente passa com grandes artistas que conseguem levar a sua música, eles não conseguem levar o pai, a mãe e o filho. Conseguem levar o filho, porque o pai e a mãe ficam em casa. E nós conseguimos agregar três pessoas. E isso para a gente é uma felicidade muito grande. E nós conseguimos levar o pai, a mãe e a mãe ficam em casa.